Oi, tudo bem com você? Você conhece os arquétipos? Você sabe qual é o melhor arquétipo, a imagem, o símbolo, o mito para ajudar você a atrair prosperidade? Eu vou deixar aqui para você agora o arquétipo mais poderoso para prosperidade, que você deve ter na sua casa. Se não tem, eu indico para adquirir agora. E é esse aqui, é o ramo de trigo. É maravilhoso. O trigo é um arquétipo que remete à riqueza, à prosperidade, há milênios, há milênios, desde que o homem está na Terra. Por isso, o arquétipo é ancestral. A energia e o poder da imagem, ele é ancestral. Antes que o homem estivesse na Terra, já existia essa imagem potente. O homem chegou e ele viu a grande águia voando, o grande leão, ele viu o trigo levando prosperidade e riqueza, a uva, e ele apreendeu para si essa energia. Para você estar com essa energia girando perto de você, sempre com você, o arquétipo poderoso. O mais importante é esse que você vai escolher. Para a prosperidade, eu indico o arquétipo do trigo. Agora, existem arquétipos que são perigosíssimos para a prosperidade, saúde, a riqueza, o seu bem-estar em todas as áreas da vida. Um exemplo, o sapo, o morcego, o macaco, são arquétipos que você tem que ter um cuidado tremendo com eles, porque só o fato de estar na sua presença, estar ali na sua cozinha, no seu quarto, atraem coisas negativas para você. O sapo e o morcego, por exemplo, são vinculados à magia negra, ao obscuro, ao que é soturno. Bom, você quer saber mais como usar os arquétipos? Como se livrar da energia dos arquétipos negativos? E, principalmente, como atrair a prosperidade com os arquétipos positivos? Como usar? Quando usar? Como fazer essa energia afetar todas as pessoas que estão na sua casa, no seu trabalho? Conheça o nosso curso Os Arquétipos, aqui no link abaixo, na descrição. E você vai ter aulas específicas mostrando na prática o que é um arquétipo, como ele pode transformar e já está transformando a sua vida, quer ser de forma positiva ou negativa. Observe bem, na sua casa, os arquétipos que eu te falei. Você tem algum deles? Os negativos tem que tirar e jogar fora agora. Os positivos, só começar a aumentar cada vez mais em casa e no trabalho. Forte abraço! Eu sou Newton Lucas, psicanalista e diretor do curso Os Arquétipos. Acesse agora www.nkaleilatração.com.br. Forte abraço! Os Arquétipos